E aí pessoal, olha a quantidade de peixe que tem nesse aquário aqui, ó, bem oxigenado, a água bem tratada, pode se aproximar da câmera aqui, olha aí, show de bola, não? Olha lá que lindo esses peixes, peixes aí de 6 a 10 quilos, tá? Peixes de 6 a 10 quilos, como vocês vão vendo aí, olha aqui, tem muitos peixes mesmo aqui, olha aí, então são peixes aí nativos do Rio São Francisco, repetindo para você, são peixes aí originários do Rio São Francisco, ok? Aí, um abraço aí para vocês.